Essa é a mensagem e não venha ver que deu A pena me para, fica com você Do que e do nunca te dá, é mais o que fazer É por emoção, é sua bilhão Oh, 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 oh Cadê o vídeo, cadê o vídeo, cadê o vídeo, já é que se vê? Joga a mão de me agir Grite aí, levante a mão, bate o bala, sai do chão Grite aí, levante a mão, bate o bala, sai do chão Segura, 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 segura Galera, ele tá filmando, vai colocar na pátria da porta Luta, volta, Jesus Já a mãozinha pra cima, passando a energia Eu vou chegando na minha cidade e dizer que barra do saí é massa Todo mundo com a mãozinha lá em cima Quem não levanta a mão no camarão, deixa na boca Cadê a torcida do Flamengo? Canta pra mim Um, dois, um, dois, três E eu não, sai do chão Eu não, 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 eu o 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